O Hotel Cassino Acaraí se destaca por seu maravilhoso cassino moderno e bem equipado, com diversas máquinas e carteado. Além disto, o resort oferece uma das melhores taxas de custo-benefício em hospedagem, com privilegiada localização e maravilhosa infraestrutura. Mas um dos pontos altos desse resort é mesmo a gastronomia. E eles não param de trazer opções para o público, e a última novidade é a feijoada brasileira aos sábados. Estamos ao lado do Rafael Galta, ele aí que tem a responsabilidade de ser o chefe de marketing, o gerente de marketing aqui do Hotel Cassino Acaraí, e com todos os seus aparatos e os seus atrativos, não é mesmo, Rafael? É mesmo, obrigado para o pessoal, por compartilhar esse dia com nós. Eu vou falar português ou falo espanhol? Ah, não, nós de aqui falamos português. Ah, português, tá, tá. A gente fala tranquilo. Sim, estamos muito contentos de receber ao equipo, a gente, no Hotel Cassino Acaraí. Hoje estamos disfrutando de uma feijoada, como veníamos falando fora de câmaras, é uma maneira de acercar mais às três fronteiras. O público paraguayo gosta muito da cozinha brasileira, e hoje estamos brindando em um buffet livre, de tenedor livre, a as pessoas, um poquitinho, um pedacinho do Brasil aqui, de fora do puente. É isso aí, eu que sou brasileiro, amante de feijoada, conheço feijoadas carioca, mineira, que eu sou mineiro de nascimento, e eu te digo, essa feijoada tá dando um banho em muitíssimas outras que eu já comi em Brasil, uma feijoada autenticamente brasileira. Como é que vocês chegaram, como é que o Hotel Cassino Acaraí consegue esse grau de qualidade? Nuestra cocina é altamente profissional, nosso gerente de cocina, César Pardo, tem mais de 10 anos de experiência no hotel, trabalha com nós há mais de 10 anos, e, aparte, estive muitos anos mais em Europa, trabalhando, ele vive, de hecho, em Foz do Iguaçu, no Brasil, ele sente e ama a cocina brasileira. A raiz disso, há um par de anos que nós temos o plato de feijoada instituído nos dias sábados, sempre, ao meio-dia, e isso sofre uma variação nos últimos meses, e passamos a um buffet de feijoada muito mais completo. E não só a área gastronômica, mas também a área do cassino, a área do hotel. Aqui a gente está sempre em promoção, a gente viu motos, sorteios, como é que está sendo as outras partes? Nós estamos, hoje em dia, em nossa campanha aniversário, cumprimos 13 anos, no 30 de outubro, e já começamos essa campanha que se chama Green Edition, considerando a pandemia, considerando o interesse de todas as pessoas no área da saúde, no área ecológica, no futuro, por dizer assim. Este ano decidimos chamar Green Edition, o último aniversário que fizemos, regalamos uma moto Harley-Davidson, 0 km. Este ano, como estamos em uma onda verde, regalamos 3 motos, e 3 motos 0 km, mas com a particularidade de que elas são elétricas. 3 motos elétricas, no dia de hoje, regalamos a primeira de as três, em agosto, em setembro de outra, e em outubro, para o aniversário, a terceira moto elétrica, em relação à campanha de aniversário do Cassino Acaraí. Que ótimo, esse aí, o Cassino Acaraí, que é um dos mais tradicionais da região trinacional, e oferece bastante variedade em jogos, né? Temos muita variedade de jogos, temos um parque de máquinas super moderno, ao nível de Las Vegas, com máquinas de última generação, e, además, por suposto, as mesas de panho e os jogos em vivo. E, gente, está compensando muito você com a tua família, que quer vir para a Cidade Leste, quer se hospedar, faça um pack aqui do Hotel Cassino Acaraí e desfrute de tudo isso, não está sendo assim? É assim, é assim mesmo, temos uma infraestrutura com muita natureza, estamos no centro da Cidade Leste, mas dentro de um pulmão verde, ao lado mesmo do rio Paraná, com uma fantástica vista ao puente, e temos tudo. O hotel tem tudo para disfrutar, é para ficar aqui dentro, é para estar aqui, turismo de compra, que estamos muito perto do centro, e depois podem ficar aqui. Temos serviço de massagem, temos spa, temos a gastronomia, o restaurante Buru, já de primeiro nível, o snack bar, que tem shows praticamente todos os dias da semana, o casino, que tem todas as promocions, e que tem uma oferta de máquinas e de jogos muito, muito, muito interessante, além da piscina, do jardim, e inumeráveis atractivos que tem no hotel. E aqui, degustando de toda a hospitalidade, de todo o conforto do hotel Casino Acaraí, tem ao meu lado César Pardo, esse que é um ícone aí para o turismo, para a gastronomia aqui de Cidade Leste. Nós estamos sempre inovando, criando novos produtos, no mês passado fizemos um mariaje de chá, com quatro variedades de chá, pequenos petit foods, salados e dolces, muito atractivos, tivemos muita gente, e também inovamos a carta, a carta general de nosso restaurante, Moro Guijá, e também lançamos dois semanas, o que é o bufete de sábado de feixada, e indudablemente, nosso público é muito importante no Brasil, eles têm uma costumbre de comer o sábado de feixada, e nós estamos fazendo um muito bom trabalho, e estamos querendo que a gente que está alojada aqui, possa disfrutar, tem um preço muito acomodado, já que todo este mês de lançamento tem um 50% de desconto, para a gente que está alojada, e para a gente que não está alojada, é o mesmo preço que se você vai a um hotel em Foz, e come feixada, ou seja, não tem nada de caro, nem nada de extravagante, de preço, é um preço normal, é um preço onde a gente pode vir, desfrutar, e compartilhar com seus amigos, uma feixada normal. Nós queremos ser, em pouco tempo, o slogan é, a melhor feixada de Ciudad do Leste, esse é o nosso desafio, que todo brasileiro que ama a feixada, venha a desfrutar aqui, essa é a experiência. É certo. E além disso, a programação continua, e a gente tem o snack beer funcionando todas as noites, com música ao vivo, o próprio restaurante Moro Bixá também funcionando, o caçando. O quinta, sexta, sábado e domingo, sempre há shows em vivo, musicales, e o domingo, um show especial, tem também tragos, com promoção de dois por um, o domingo, o restaurante, como eu disse antes, está cambiando a carta, incorporando produtos novos, desayuno é ótimo, a gente pode venir a desayunar aqui sem estar alojado, agora, sem risco, e, bom, eu acho que a gente, mais agora, para a gente que está alojada, também tem a promoção para a piscina, que tem todos os sábados, tragos dois por um, viernes e sábado, tragos dois por um, assim que, sempre há algo aqui, como para aportar, disfrutar, e aprovechar. Tchau. 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 Tchau.